Já troca o plantão, hoje o bolso pesou Não falta nada e o lama é sono Alô meu bom, já tá na mão Aquele milhão que o pé te passou Mas como assim esses caras enricou? Antes não era nada, hoje tem o melhor flow Flow que flow, pro próximo voo Ela joga a bunda no modo slow Eu faço o que eu quero, compro o que eu quero Enquanto acelera eles criticam Já sabe o que eu quero, eu já tô esperto Com essas B que nem sabe quem sou Nunca tô só, meu bonde é sem dó Milha mais que o sol, tô forgando forte Nunca tô só, meu bonde é sem dó Milha mais que o sol, tô forgando forte Quando mais passa, logo na pança Me bota na hora que eu meto o gol Chava no ninho, vendo minha fã Quando colou e vendo o show Trava de sangue, desco no arém Então fala quem antes duvidou Só que se voou, te superou O espalhador que só me beijou No peso de sol Daí, pede o doutor Olha essa gata, é claro que eu vou Então manda certo, quer fazer amor Cê sabe, na night juízo, meu time não tem Menor envolvido, mente milionária Bala no juízo, tudo pela game Não quero saber de massa, nem de vício, nem de vício Só, tô forgando forte Nunca tô só, meu bonde é sem dó Milha mais que o sol, só, só Tô forgando forte Eu vou te lacosteira, que é sem brincadeira Nessa porta minha gangue mete o pé Bitch que senta, bico que não aguenta Se morde, me vendo dentro do trepex Sei como é, né? Piso fofo, Nike, é Embejoso sai de ré Muitas batalhas trilhadas, se hoje eu fogo é porque eu tive fé Só eu sei que passei pra poder tá aqui Tamo junto no lucre, nós vai dividir Hoje eu forro meu corpo só de Louis B Quando ela tá triste, me liga que eu faço Nunca tô só, meu bonde é sem dó Milha mais que o sol, só, só Tô forgando forte Nunca tô só, meu bonde é sem dó Milha mais que o sol, só, só Tô forgando forte Não me dá pra poder tá triste Comentos 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 Obrigado.